Oi, turminha e NEC, tudo bem com vocês? Tia Letícia veio hoje para contar uma história especial para vocês. Hoje a história se chama Na Rua da Aquarela, da Gabriela Monsinha. Vamos lá? Era uma vez uma menina chamada Clara. Aos olhos de Clara, tudo era amarelo. Tudo era da cor do amarelo. Amarelo da cor do sol. Amarelo da cor do ouro. Amarelo da cor da girafa. Amarelo, amarelo, amarelo. Através dos olhos da Clara, as casas eram amarelas. Os sorrisos eram amarelos. O tempo era amarelo. Tudo amarelo. Amarelo. Azul do mar. Azul do mar. Um azul lindo. Um azul forte. Aos olhos do Beto, as casas eram azuis. Os sorrisos eram azuis. Os sorrisos eram azuis. O tempo era azul. Um dia, a Clara saiu para caminhar. Um azul feliz. Um azul. Um azul. Um azul. Um azul. que aconteceu. De repente, tudo mudou de cor. O amarelo da Clara, que era assim, amarelinho, foi se misturando com o azul do Beto e foi mudando de cor. E aí, a Clara começou a perceber e a enxergar o mundo com outro tom, com outra cor. E o Beto começou também a perceber um mundo com outra cor, um mundo colorido. E, de repente, naquela vila, tudo começou a mudar de cor. E assim, os dois, de mãos dadas e de pés entrelaçados, descobriram uma nova cor. O mundo deles começou a mudar de cor. Tudo mudou de cor naquela mistura de tons. Não era azul nem amarelo. Era belo, era belo e era belo. Não era azul nem amarelo. Aquele mundo era verde, era verde, era verde. E aí, gostaram da historinha? Espero que sim. Até mais!